Abençoados com todas as sortes de bênçãos, bem-vindos sejam todos a mais um programa Gotas de Sabedoria. Muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pelo seu carinho, quero te encorajar a ser um parceiro de bem, se unir a alguns irmãos que têm nos dado suporte, nos dado suporte para enfrentar esse sistema religioso doutrinal. Vários irmãos estão se manifestando, dizendo sim, vamos juntos, conte comigo, tenho declarado sobre a vida daqueles que semeiam neste trabalho uma colheita extraordinária da parte do Pai, usando uma frase milenar de Paulo, um planta, outro semeia e Deus dá o crescimento. Entre em contato conosco, se esta palavra tem edificado a tua vida, se tem chegado até você, tem te tirado dos grilhões da lei, se ela tem destronado o fardo pesado da religião, aí está o meu telefone, DDD 21 970 36 46 18. Lembrando sempre que por conta do meu trabalho secular não posso estar atendendo o telefone, deixe o seu recado, áudio, texto e eu terei um imenso prazer em conversar com você, de compartilhar ideias, de tirar as suas dúvidas e muito mais, e também nos agregarmos nesta grande missão nos nossos dias de evangelizar um país mergulhado na religião. Um planta, outro rega e Deus nos dará o crescimento. Pois bem, eu quero falar com vocês sobre batalha espiritual. Temos visto que a igreja tradicional evangélica se alimenta do engano, da culpa e do medo. A mensagem do evangelho aí fora, que não é evangelho, é um evangelho cheio de sincretismo, misturando lei com graça, a graça para não poder desfazer o acharcamento, e a lei para promover o acharcamento. Grande parte dos evangélicos estão dentro das igrejas com medo. Tanto é uma verdade que quando as pessoas vêm para a graça de Deus, algumas pessoas que não entenderam nada de vida cristã, viram as costas para uma vida de proceder, de bom testemunho, e se entregam à sua natureza carnal, mostrando quem verdadeiramente elas são. Por quê? Porque o fato de estar na igreja não torna uma pessoa cristã. Assim como um diploma na parede não faz da pessoa um médico, e sim um estudante de medicina. Grande parte das pessoas estão dentro da igreja, mas não são cristã. Quando ouvem a mensagem do evangelho e quebra os grilhões que a mantêm presas, tais qual não existe diabo, não existe inferno como castigo eterno, o inferno existe, mas ele é a sepultura, não existe o diabo como um ser e sim como criatura, a palavra diabo quer dizer opositor, não existe perder a salvação, quem veio, revestiu de carne, já veio um salvo, assim como Jesus de Nazaré e Al-Shamashia não poderia perder a salvação, assim cada um de nós. Quando essas verdades chegam ao coração do eleito, quando essas verdades chegam ao coração das vidas, sabe o que elas fazem 70%? Como não estão dentro de uma reunião para adorá-lo em espírito e em verdade, eles reagem virando as costas e voltam para o seu próprio caminho. Então, qual é a estratégia da igreja de manter essas pessoas cativas e nossa preocupação não é prender as pessoas, por isso a mensagem do evangelho é libertadora. A mensagem do evangelho não é fazer as pessoas, membros de igreja, nem dar carteirinha de membro, nem diploma de batismo. É pregar a verdade. Só vai ficar ou só vai estar acompanhando o trabalho, investindo no trabalho, semeando no trabalho, compartilhando os vídeos, só vai participar deste mover da graça de Deus quem verdadeiramente o adora em espírito e em verdade. Quem não faz isso, quando descobre a verdade, usa com alipa as suas paixões carnais. O sistema religioso sabe precisamente disso que eu estou falando e faz o quê? Prende, vitimiza os incautos, cauterizando a sua mente a fogo e cauteriza-se a si mesmo, colocando medo nas pessoas. E um desses medos é o tema desta live, a batalha espiritual. Você sabe que a ignorância, a cegueira, é tão grande que há no mercado aí, bíblia de batalha espiritual. Diz-se, então, usando um texto de Apocalipse descontextualizado da sua época, tirado por força de torpe ganância, dizendo que vai haver uma batalha espiritual do Armagedom. Antes de conversar com os senhores, dizer que esta batalha espiritual é um ledo-engano, uma mentira, é uma forçação de barra, uma estratégia para tomar dinheiro das pessoas, é preciso analisar como é que Deus iria criar um ser, daria tanto poder a ele, a ponto desse mesmo ser querer tomar o seu trono. Então, este Deus criado pela Igreja Evangélica não condiz com a realidade daquilo que a graça de Deus nos revela. Deus é soberano. Seu poder é extremamente absoluto. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Como é que Deus pode ser pego à surpresa a ponto de um adversário se rebelar com ele sem ele saber? Ele não seria onisciente. Como é que Deus iria se permitir um duelo? Talvez ganhe ou não. centenas de vezes, repetir a palavra de Isaías 46.10, Deus não corre riscos. Ele conhece o fim da história. Como é que Deus está lá? Salva o meu filho, eu não salva. Olha, por favor, me aceite ou não. Se não vem o inimigo e leva você sempre a tua vida e eu não vou fazer nada. Porque é esse tipo de pensamento totalmente depurpado acerca da santidade do Eterno que a Igreja colocou na mente das pessoas. Cuidado com a batalha espiritual. Olha, estamos lançando aqui a Bíblia de batalha espiritual. Não existe batalha espiritual, meu amado. Não existe. Ah, perdão. Ô, Geraldo, claro que existe a batalha espiritual. Mas não a que o sistema conta. A batalha espiritual de diabos, demônios e de Deus e os seus anjos. E a Igreja, perdida. Ora, o diabo e os seus anjos levam ela para o inferno. Ora, alguns se salvam. A batalha espiritual que existe é a batalha na mente, no campo emocional. Esta batalha espiritual dá-se-á no campo da mente. Ataques, setas que voam de dia. Essas são as batalhas espirituais que você deve ter cuidado. Aquele dardo que você recebe, pressentimento de que alguém está tramando como você, nem tudo é da maneira que você vê, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha é ouro e nem tudo que reluz é prata. A nossa mente é golpeada constantemente. São os nossos monstros, os nossos franksteins. Imaginamos que a pessoa é algo que realmente ela não é. Não procuramos saber a veracidade dos fatos e deixamos nos levar por primeira conversa fiada que chega até nós. São essas batalhas espirituais que existem e são essas que você deve ter cuidado. Agora, a Igreja criou uma batalha espiritual entre o diabo e Deus. Então, como eu posso servir alguém que vai numa batalha de algo que ele criou, de algo que ele tem o controle? Então, ele perdeu o controle? A Igreja prega que Deus é soberano, mas está vindo alguém aí para ir até o trono dele, subir as mais altas nuvens, sentar na cadeira dele? Então, que Deus é esse? Um Deus que se permite a ataques de surpresa? Um Deus que se permite a rebelião? Um Deus em que a sua criatura é maior do que o seu Criador? Quando lemos o Evangelho, não é isso que Paulo apresenta. O apóstolo Paulo diz, Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura poderá a coisa formada falar ao Criador porque tu me formastes assim? Ou não tem ele poder sobre o barro do mesmo barro fazer um vaso de ira e o outro de misericórdia? Tem poder ou não tem? O povo da graça de Deus acredita que ele tem poder. Mas os apóstolos da atualidade, os pastores, os famigerados pregadores da lei, com nome de Evangelho, passam um Deus déspota. Um Deus que se permite batalha. Um Deus que fica sentado lá em cima enquanto o diabo leva os crentes para o inferno porque não aceita Deus. Ele fica sentado lá, esperando que alguém, através da pregação de um pastor, aceite ele. Então, quer dizer, um Deus déspota. em que o crente que não aceita ele, o inimigo dele leva essa vida para o inferno. Nós não comemos mais deste regue. Nós não nos alimentamos mais desta comida podre. Não existe batalha espiritual entre Deus e o diabo. Primeiro, que o diabo é a carne do homem que nunca será vencida. Deus condenou nela o pecado. Esse é o diabo que não vai ser vencido, por isso Deus não luta com ele. A batalha é no campo da mente, das fantasias, das ideologias, das teologias deturpadas, do insulto, da calúnia, da contenda. Esta é a batalha em que o homem tem que vencer todos os dias. A batalha física de ter que acordar, trabalhar, sustentar a sua família num país onde há má distribuição de renda, onde pessoas bilionárias precisam e sufocam, oprimem aquele que tem necessidade de ir atrás do pão e do leite. Mulheres que não têm condições de criar os seus filhos são submetidas a caprichos de homens deitar com o homem sem ter o prazer, porque sabe que é através daquilo ali vem o leite, vem o pão. Essas são as batalhas que nós temos que lutar. Não a batalha espiritual entre Deus e o diabo, porque esta não existe. O diabo como criatura, como ser, nunca existiu. E eu falo isto com propriedade porque eu sou um ministro do Evangelho. Eu sou alguém que aplica a palavra de Deus. Eu sou um influenciador. Eu sou alguém que conheço os meandros do Evangelho, desenvolvo com a sabedoria do Pai em mim, por isso não há glória aqui, porque eu não tenho um currículo invejável como os pastores. Eu não sou aqui um teólogo, um bacharel, não tenho título, não tenho cargo. Eu sou o que sou pela graça de Deus. A minha base é o Evangelho. E sobre o Evangelho, que é a verdade, eu digo que nada pode contra a verdade. Então, quem te garante ou quem me garante que não existe uma batalha espiritual onde nós, os filhos do Eterno, não mais como herdeiros, mas como proprietários, uma vez que o nível espiritual esteja entendido na minha mente, posso viver seguro, tranquilo e sem temor do mal. quando eu entendo o que o Evangelho diz e não o que a teologia pastoral tenta imprimir na minha mente como uma verdade absoluta. Então, eu leio o que está escrito em Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Depois eu vou ler uma outra passagem em Efésios. Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Que versículo 3? Está sonhando com o versículo 3? 3 é o pedaço de canja, de carne, de frango, que eu vou comer já, já, daqui a pouco. Tá? Olha aí. Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 14. Você vê que isso aqui quebra este negócio de batalha espiritual, que Deus vai batalhar com o diabo, o diabo contra a igreja, a igreja vai vir com uma espada gritando zorro, gritando oi, Silvia! E o de Satanás como um sargento Garcia, com uma barriga de quase 300 quilos, um shortinho pequenininho, correndo atrás e... Ah! Tendo... Estou lendo Colossenses, vou ler. Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, diz aqui que ele removeu inteiramente encravando na cruz. 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs aos desprezos, triunfando neles na cruz. A pergunta que eu faço aos senhores ouvidores do canal Igreja em Espírito em Verdade. Triunfou ou não triunfou? Está triunfado. Não há mais batalha. Diz aqui no versículo 15 que despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs aos desprezos, triunfando deles na cruz. Que batalha espiritual se ele triunfou. Você sabe que no quartel, na hierarquia militar, quando um oficial ou comete algum erro, eu não sei se isso acontece hoje, as leis mudaram muito. Diz que o oficial era levado em frente do comandante, ele puxava o sabre, tirava as suas insígnias, humilhava eles publicamente e ele era expulso daquele comando militar. Foi exatamente isso que Cristo fez com todo o principado, com toda a potestade, com toda a autoridade, com tudo o que sobrou que poderia ele ser contra ele. E o seu último inimigo está registrado na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Diz que o seu último inimigo já foi vencido que era a morte a Deana. O Hades prevalecia, a sepultura prevalecia, mas ele já havia avisado a Pedro depois a João. A Pedro ele disse, Pedro, sobre esta pedra tu edificarás a minha igreja e as portas do Hades da sepultura do inferno ou do Seol não prevalecerá contra a minha igreja. Prevalece ou não prevalece? Não prevalece. não são os pastores, não são os vendedores de ilusão que tem a palavra que edifica a nossa vida. Esta é a palavra. Você como a igreja, a sepultura não pode te sufocar. Lá na frente ele diz, João, João, quem crê em mim ainda que morra viverá. Crê tu nisso, João? João disse, eu creio? Eu já passei da morte para a vida? Nós já passamos da morte para a vida. Que batalha é essa que eu tenho que viver em nível espiritual se Efésios capítulo 1 versículo 3 diz que ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais? Que batalha é essa que eu tenho que lutar em termos espirituais se Paulo disse que nós somos sagrados, somos santuários do Espírito Santo e quem destruir este santuário Deus o destruirá. A batalha não é minha, foi dele porque ele já venceu todas as coisas por nós. Mas a igreja precisa vender isto e neste exato momento há milhões de incautos com medo da batalha do Armagedom, com medo de perder a guerra e estão desempanhando a espada, estão em jejum porque em jejum é que se vence o diabo é que se vence Satanás é que se vence o demônio e estão aí prostados enquanto os algozes enquanto os patronos desta batalha espiritual ilusória vão se enriquecendo se fartando tornando-se poderosos andando de mão dada com aqueles que fortalecem o engano. E é por isso que eu tenho feito apelo pela internet porque lá no engano as pessoas estão inventindo para que eles se fortaleçam e eles avançam fazendo adeptos desta seita maldita chamada igreja evangélica é preciso que nós atendemos a voz da verdade para que nos forçalecemos para que temos coragem e ousadia para dizer basta ele já triunfou sobre todos os inimigos nós nascemos num reino espiritual onde estamos seguros tranquilos e sem temor do mal somos conduzidos em triunfo e estamos vivendo em perfeita vitória quem tentar destruir aquilo que Deus edificou será chamado um transgressor e Deus o destruirá essa é a nossa convicção mas a igreja não pensa assim a igreja diz cuidado com o diabo a batalha do armagedom ele vai ficar a porta vai se fechar a virgem que não for prudente vai ficar eu vou comprar meu azeite eu vou comprar meu azeite eu vou comprar não vou mostrar a marca não porque eu não sou patrocinado aí vocês aí da marca do azeite se quiser que eu mostre tem que me patrocinar e vai no azeite e vai no azeite e o irmão está no azeite e o irmão está no azeite de dendê e o irmão está no azeite sai fora eu vou ler uma outra palavra porque parece que a mulher jogou agora aqui que ela está fazendo aqui um frango gostoso e parece que ela me jogou o xerém você que é do norte você sabe o que é xerém aquela canjiquinha ela está fazendo aqui um frango com canjiquinha bem gostosinho eu quero ler com vocês Efésios capítulo de número 1 olha o que ele diz no versículo 18 eu vou ler até o versículo de número 22 iluminado os olhos do vosso coração do entendimento para saber diz qual é a esperança do seu chamamento a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder o qual exerceu ele em Cristo ressuscitando dentre os mortos fazendo assentar a sua direita no lugar celestial preste atenção na palavra que eu vou ler porque ela vai lhe dar coragem para vencer e força para viver ouça Efésios capítulo 1 versículo 21 acima de todo principado e toda potestade e todo o poder e domínio e de todo nome que se possa referir disse Paulo no seu tempo não só no presente século mas também no século vindouro que é onde nós estamos e ele tem vontade até de falar mistério lecantalabandara calabada saia eita de saia arrendada eita de saia curta ou de saia curta não pode é pecado e pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ele ser o cabeça sobre todas as coisas ele pegou esse poder e deu à igreja de levandais de covandais ripa da calavácia aonde tem batalha espiritual aqui meu irmão alô pastorzão você que está colocando medo nas pessoas cabra ruim vou pegar você de berimbau leva-se a covandais deixa que eu mesmo traduzo eu vou pegar vocês de berimbau pronto falei não existe batalha espiritual nós estamos seguros nem a morte nem a vida nem os anjos nem os poderes nem as coisas do porvir nem nenhuma outra criatura pode separar vocês o povo da graça de Deus do amor dele que está em Cristo Jesus vocês estão inseparáveis vocês estão seguros algum de vocês precisa ativar essa fé ser ousado e ser determinado se o medo entrar na sua vida a coragem vai sair pela porta da frente mas se a coragem entrar na tua vida agora o medo baterá em retirada e você vai experimentar coisas grandes e tremendas que você ainda não sabe você vai renovar o seu entendimento vai experimentar a boa a perfeita e agradável vontade do Pai e quando tu bateres ele dirá eis-me aqui e quando tu chorar ele enxugará as tuas lágrimas quando tu gritar ele será a tua retaguarda sabe por quê? porque ele não pode abrir mão de você ele veio morar no teu espírito veio trazer força ousadia coragem determinação para venceres vencer em primeiro lugar o seu medo vencer em segundo lugar essa religião maldita que colocou medo culpa e pânico em vocês mas pelo poder do evangelho eu quebro toda resistência dessa palavra entrar na tua vida digo que tu és mais do que vencedor digo que esta palavra é teu escudo é lâmpada para os teus pés digo que o poder sobrenatural do eterno do criador já está na tua vida já está na tua vida já está na tua vida recebe aí toma posse não existe batalhas as batalhas que existem são no campo da mente e do corpo físico vencer este mundo de crueldade dissipar o evangelho exalar a fragrância do conhecimento de Cristo são as nossas batalhas batalhas teológicas batalhas no campo emocional do campo mental dardos que voam de dia setas que voam na escuridão essas são as nossas batalhas e que serão vencidas porque nós temos mensagens também que entra na divisão da alma e do espírito silenciando vozes perturbadores dizendo que você não vai conseguir mas ouça como ministro do evangelho ouça o que eu vou lhe dizer quem disse que você não vai conseguir é um covarde porque a palavra da graça de Deus no meu lado e na tua vida diz que nele nós podemos todas as coisas porque ele nos fortalece recebe acredita toma posse corra pro abraço porque assim é contigo eu disse graça eterna não vai conseguir eu disse agora não vai conseguir